E já estão! Já estão em prova! Settin van Hout na frente, seguida da Nificolars, as duas patinadoras que vêm com o fato da City Run. City Run preto na frente. Depois Anumanes, Ayla Alvarez. Ainda Vera Juis, que já venceu o torneio uma vez, 815. Já venceu o torneio de terras do Infante há alguns anos atrás. Luta ali pela posição. Clément salvou a entrar numa boa posição, seguida de Marie do Puy. As duas francesas, clubes diferentes. Bonte time uma e o Skate World time outra. Temos mais uma patinadora para a linha da frente. Também da equipa Bonte. Vamos entrar na volta 22, pontuação. Points, points, points. Stin van Hout e... Mais uma volta. Vamos passar pela meta. Vai soar a sineta. 2,836, 1,817. Na frente agora Andréia Canha para tentar pontuar seguida de Carolina Ferreira. As patinadoras do Lagoa virem para a frente. Stin van Hout e Nificolars a permitir. E lá vêm elas. Aí estão. Dois pontos para Canha, um ponto para Carolina. Também a animarem a festa. 2,817, 1,817, 1,817, 1,817, 1,817, 1,817. Agora é o tempo para a bola. A bola agora e depois pontos, 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 pontos. Na frente Stin van Hout. Depois Carolina Ferreira. A seguir Andréia Canha. Aí vem elas. Andréia Canha está mesmo na liderança da corrida. Segundo o gráfico que apareceu agora mesmo. Stin van Hout, mais dois pontos. Carolina, mais um. E vai haver saída. Aí está. Estava-se à espera. O ritmo lento. Saída. Clemence Albon, Marie Dupuis, Aura Quintana, Anumanes. Clemence sai e é a volta pontuada. Point, point, point. Clemence, Marie Dupuis, Francesas. Por fora, a Colombiana, Aura Quintana. 2,836, 1,818, 1,2. Stin van Hout, in the first position. 4 points. Now 2 points for a Clemence Albon. 1 point for Aura Quintana. Vem para a frente, Anumanes. Traz consigo a patinadora do... 2 points. 2 points. 8, 1,9. And 1 point, 8, 3, 0. Ring the bell, 15 laps to go. 15 laps to go, ring the bell, Anumanes da frente. Ataca a patinadora da Vitória, da Federação Catalana de Patinados. O quadro apareceu, mas desapareceu muito rápido. Poderia ficar mais um bocadinho. Um ponto para Aura Quintana. E vão a seguir. Mais uma volta. Agora ninguém quer puxar. Ninguém se assume na frente. 2 points. 2 points. 8, 2, 3. 1 point, 8, 3, 0. A frente agora ataca a patinadora italiana. Mas quem vence mesmo os 2 pontos é para Marie Dupuis. Mais uma volta, mais uma passagem. O voltão vai esticadinho. Agora quem vai puxar? A seguir ao ponto as equipas resguardam-se. Resguardam-se a seguir ao ponto. E quem vem agora para a frente? 2 points, 8, 1, 1. 1 point, 8, 4, 3. É a patinadora da República Checa que segue na frente agora. Aí vem ela na frente da corrida. Atacou então a resheca. E vai fazer 2 pontos. Quem é? 1. Os pontos muito, muito distribuídos. Como podemos ver no quadro, no ecrã, quando aparecem os pontos. 2 points, 8, 1, 8, 1, 8, 1, 4. Andrea Lokvenkova a fazer 2 pontos. Vem mais uma vez para a frente Stine Van Hout. Lokvenkova na segunda posição. Quintana por fora. Seguida de Margarida Souza que está a aparecer agora. Não tinha ainda aparecido na corrida. Na parte da frente do botão quero dizer. Stine Van Hout ataca a Aura Quintana. Stine vai garantindo a primeira posição. Ela que é a líder até o momento. E Aura Quintana saiu. Faz 2 pontos Quintana Stine Van Hout. Eu creio que Stine ainda vai na primeira posição. 2 points, 8, 3, 0. 1 point, 8, 3, 6. Na frente da Margarida Souza. De seguida da Andrea Canha. As duas portuguesas Canelas e Lagoa. Toca a sineta. Points, points, points. Aí vêm as duas. Ataque a Canha. Reage a Margarida mas é mais uma hora que passa. E agora vem aí a Clemence Albon. Vamos ver a chegada. E aí está, 2 pontos para Quintana. 1 para Clemence Albon. Vamos ver o quadro. 6 minutos e 10 de prova. Canha vai forçando a frente. Isolam-se 4 patinadoras. 2 points, 8, 3, 0. 1, 8, 0, 9. Isolam-se as 4 patinadoras na frente. Aura Quintana passa para primeiro lugar. 6 points para Quintana. 5 para Stine. E 3 para Andrea e Clemence. Logo vem Cova. 2 points entre Carolina Ferreira. 2 points. Ataque na frente. Aura Quintana. Seguida da Clemence Albon. Quintana e Albon. Aí vem elas. Quintana, acho eu. Quintana e Albon, vocês podem bater palmas. Não há problema. Vamos incentivá-las. Puxar por elas. Isolam-se as duas. Clemence e Albon. Mas Canha não está pelos ajustes. 2 points, 8, 3, 0. 1, 8, 0, 9. De trás vem a Nifi Colert. 3 voltas para o fim. 3 lapses to go. Point, point, point. Nifi passou. Passou de mota. Aí vai ela. Atrás Quintana e Clemence. Aura vai comandante com oito pontos. Clemence tem seis ou cinco. Não viveu o quadro. Que siga rápido. Nifi Colert faz dois. Albon um. Está muito reunido entre Albon e Quintana. Albon sai mesmo. Aí vai ela. Confiança total desta rapidinha. Vamos puxar por ela. 2 points, 8, 1, 7. 1, 8, 0, 9. Last lap for Albon. Last lap for Albon. Nifi Colert na segunda posição. Out of Quintana in the third position. And now Clemence, Colerts, Quintana. Para fazerem três, dois e um ponto. Lá de trás vêm as patindoras do Rivas. Mas é mesmo. Clemence Albon a fazer três pontos. Palmas, Palminhas. E a campeã. Três pontos. Três pontos. Três pontos. Oito, 0, 9. Dois pontos. Oito, 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 oito. Oito, 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 oito. Clemence Albon. Oito pontos e o vencedor. S'il vous plaît, je voulais parler avec vous. 80689 Os 751 não caíram.